Forró de Foley Quando levanta a poeira no salão Mas o forró só é bom Quando levanta a poeira no salão Você já foi a forró de Foley Onde a sanfona não tá dando mole Não tá dando mole Você já foi a forró de Foley Onde as morenas fazem Foley Foley No bailão Mas o forró só é bom Quando levanta a poeira no salão Mas o forró só é bom Quando levanta a poeira no salão Vem morena, vem dançar comigo No forró, fofó do meu sertão Vem morena, vem dançar comigo No forró, fofó do meu sertão Vem morena, vem dançar comigo No forró, fofó do meu sertão Vem morena, vem dançar comigo No forró, fofó do meu sertão Vem morena, vem dançar comigo No forró, fofó do meu sertão Vem morena, vem dançar comigo Vem morena, vem dançar comigo No forró, fofó do meu sertão Vem morena, vem dançar comigo